Posso me apresentar mesmo, Lucas? Deixa eu ver aqui o roteiro. Bom, meu nome é Guilherme. Guilherme Hopen-Wiersbicke. Esse nome que muitas vezes gera alguns problemas de interpretação. Enfim, estamos aí hoje como guerreiros do metal que pretendem usar software livre na produção musical. Só um pouquinho. Então, a gente vai falar um pouco disso e conversar com vocês. E aí, pessoal? Sou o Lucas Fializavac. Eu e esse cara aqui, a gente toca numa banda. Esses slides aqui, eu vou explicar pra vocês como é que vai ser o roteiro da palestra, ok? Tecnicamente, isso aqui é um encontro comunitário. Então, as pessoas que estão aqui, eu imagino que têm interesse no assunto de música com software livre e com hardware livre também. E no assunto de música, coisas de música em geral. Então, se vocês quiserem, se vocês quiserem trocar alguma experiência, falar alguma coisa, falar do seu projeto, tem dúvidas pra nos perguntar, vocês podem fazer isso mais cedo do que geralmente vai ser. Então, eu vou falar aqui uns 10, 15 minutos, 20. Vamos explicar alguma coisa. E daí, eu gostaria de ouvir pra vocês. Eu tenho aqui algumas propostas pra uma comunidade, digamos, de música, música livre, música com software livre e tal. Mas, se vocês estiverem tímidos, quiserem ficar quietinhos, a gente pode inventar mais coisas pra fazer. E, antes da gente começar, esse adaptador aqui não vai nos servir pra aquela tomada ali. Então, se a gente quiser fazer um somzinho, alguém tem algum adaptador de tomada? A gente precisa adaptar isso aqui? Não. A gente precisa adaptar isso aqui pra tomada nova. É, o problema todo é que a tomada nova tem aquela entradinha assim, meio triangular. É, ele é quadradinho. Tá. Muito obrigado. É, isso aqui. Tá. Acho que... Eu vou passar os slides aqui. Mas, é que... Essas são os meus slides, cara. Passa ali, de repente, pra mim. Queridinho. Tá, senhora, depois... Pode... Pausa esse vídeo aí. Ah, é. Beleza. Isso daí... Essa palestra que tem esses slides, eu não vou passar eles todos, tá? Essa palestra foi o que eu fiz no Físio do ano passado. Então, ela tá gravada aí. E tem daí vários links nela, várias coisas. Então, o... O endereço dela é uma coisa que eu deveria ter posto na tela. Tem um QR Code do endereço daqui a pouco. Então, vocês podem tirar fotos e tal. Mas eu vou... Depois eu escrevo e passo pra vocês ali. Não é esses slides que eu vou apresentar. Pode passar pra mim. Então, eu, quem vos fala? Eu sou o Lucas Fializavac. Depois eu vou apresentar melhor o Guilherme ali. Mas eu sou formado em ciência da computação na URGS. Eu sou membro do Hackerspace Match Hackers, que é um Hackerspace aqui de Porto Alegre. Trabalho nessa empresa chamada Mconf aí. E pode passar pra mim, Guilherme. Também toco nessa banda que se chama Mortícia, com o Guilherme, que tá ali, como vocês podem ver. Tem uma mistura de cabelos aqui, em algum lugar. Ali tá o Guilherme, ali tô eu. Beleza. Tem aí meus contatos e tal. Se quiserem tirar uma foto aí, vão achar. É aí, deixa aí. Se quiserem tirar uma foto disso, slides estão aí. Beleza? Ou, beat.ly barra Linux Música. Não, não, não. Volta aí, volta aí. O pessoal tá... Tá, foi. Pode passar. Então tá, esse era o roteiro da outra palestra, tá? Mas então, passa mais o slide. Assim, ó. Essa palestra que eu dei antes se chamava Linux Música. Mas eu sei que Linux... Acabei de sair de uma palestra que um cara disse que tu que não nos representa aqui. Acabou de acontecer uma palestra, então, né? Como pode ver, Linux não é... Tudo que é livre não é Linux, né? Não é o mesmo conceito. Mas, essa frase aqui que eu tirei do... Do manual de usuário do Catractor, que é um programa de gravação, eu acho ela bem inspiradora pra esse sentido. Tipo, se tu quer ser um aspecto do rock, você tem que ser rebelde, rejeitar os softwares populares, os softwares proprietários. Então, não é uma questão ideológica, é uma questão de rebeldia, né? Então, acho que é por isso que a gente tá aqui hoje. Pode passar. E daí, o interessante é que não é só uma questão de... De rebeldia. É uma questão de que, na minha opinião, pelo menos, a gente tem muitos softwares de qualidade, muitos softwares gratuitos. E não são só meros clones, assim. Muitas vezes começam como sendo clones de um produto proprietário, mas a gente tem muitas coisas que são inovadoras e que são interessantes mesmo de usar. E uma comunidade que tá crescendo, tá? E daí, um dos meus objetivos com essa palestra aqui é que, de repente, a gente faça a comunidade crescer no Brasil. Vamos fazer essa comunidade crescer um pouco mais, integrando aí pessoas que gostam de... da cultura livre e pessoas que gostam de música. Então, pode passar, Guilherme. Esses aqui são alguns links. Na real, acho que agora a gente vai... Vou cortar por aqui a palestra e a gente vai tomar um outro rumo. É! Se apresenta um pouquinho melhor aí, Guilherme. Fala o que tu faz, o que tu gosta na questão de música, entendeu? Entendi. Bom, na verdade, eu conheci o Lucas, né, num evento de Software Livre, porque esse lance de trabalhar com música e querer produzir dentro do Software Livre é um pouco nebuloso, né? Então, e as principais ferramentas, eu acho que sempre são as mais populares, no caso, estão sempre relacionadas a um software proprietário. E um belo dia eu vi a palestra dele, aí eu fui lá, e no final da palestra a gente conversou, e eu convidei ele para entrar para a banda. Aí, acabou que a gente está aí. Quantos anos já? Dois anos já. É, a gente não saiu muito do chão, né, na verdade, quanto à grande produção de música, mas a gente já fez bastante coisa interessante para um grupo de pessoas que pretendia fazer produção com Software Livre. Enfim, estamos experimentando, na verdade, a gente está tentando... Ah, eu sou baixista. O baixista é guitarrista. O Lucas não gosta muito, né? Mas, enfim. Aí a gente está um pouco tentando domar algumas ferramentas, pelo menos eu, para conseguir também processar o som, né? Não só gravar, mas conseguir uma certa qualidade mínima aí para a música. Pedir de novo uma ajuda aqui. Está meio limitado a questão de coisas que eu posso mostrar visualmente para vocês agora, porque eu não tenho adaptador de HDMI para VGA. um erro clássico do Fizzle. Tem aqui... Uh! Por favor. Muito obrigado. Tá, agora é isso aí, comunidade. Vamos botar umas palmas aí para... Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Onde é que a gente bota? Aqui, tá, beleza. Tá, beleza. Pode trocar... Pode trocar o projetor ali. Oi? Pode trocar o projetor aí. Não, o... De onde sai o sinal? Ah, beleza. Só vou mostrar aqui, contar a nossa história de vida rapidamente. Vai ser a última coisa que eu vou falar. Depois eu quero chamar um pessoal aqui. Ah, que horror. Deixa eu ver para a minha tela aqui. Não, na real, abriu uma música. Não, tá abrindo. Aqui ele tá lá. Deixa eu botar a mesma tela, uns dois. Então, pessoal, só para dar um exemplo para vocês. E também a parte sonora aqui, a gente vai precisar de um outro adaptador, né? Mas, o que aconteceu? Tá. Eu e o Guilherme lá nos conhecíamos. Foi uma palestra que eu fiz no FliSol. Aí ele, ah, eu tenho uma banda. A gente gosta de... A gente toca uma... Parece um Iron Maiden, assim. Fazer um heavy metal tradicional. Daí eu disse, pô, legal, vamos tocar. Vamos tocar junto aí. O projetor não me respeita. Aí a gente começou a tocar e tal. E daí a minha palestra era sobre produção musical com software livre. Uma coisa que eu tava tentando fazer. Tava tentando começar. Aí eu disse, não, vamos produzir com software livre essas músicas aí, né? Aí, cara, que viagem. Muitas ferramentas, muita coisa pra aprender. E a gente tá tentando até agora. E nesse inteirinho, assim, o Guilherme, que é um cara que tem uma mente muito empreendedora também, começa a ver as coisas assim, tipo, tá, mas... Quantas bandas tem que tão no mesmo nível que a gente aí começando? Quantos músicos tem que, às vezes, tem boas ideias, mas daí o cara, vá, preciso gravar uma música. O que que eu pergunto pra alguém? Como é que eu faço isso? Aí o cara, ah, não, tu vai lá no... Nesse site aqui, o Guariz, ponto não sei o que, baixa todas as cópias que tiver aí desse software e tal, instala esse monte de merda e daí começa, usa esse programa proprietário aqui. E daí o cara faz, como eu tava falando com o Wilson antes, o cara, olha só quantos plugins eu tenho. Daí ele bota 30 plugins na faixa, fica toda cheia de eco, toda cheia de delay e, ah, estou produzindo música. E a gente ficava meio assim, pô, tem aquela coisa do tipo, tu tá usando as ferramentas de ser livres, tu tá aprendendo, tu tá criando uma coisa que é tua, que não necessariamente porque tu tá dentro da lei, mas, tipo, tu não tá, tipo, tendo que se apropriar dessa tecnologia toda estranha, e cara, e pirateada, e que não serve pra ti, proprietária, pra fazer a tua música que tu quer. E daí a gente começou meio que inconscientemente nessa coisa de, tipo, vamos tentar mobilizar outras pessoas pra participar disso, pra aprender sobre isso e tal. E eu sei que o interesse é muito grande, porque eu tenho uns dois, três artigos no meu blog lá sobre isso, e, sei lá, uma ou duas vezes por mês vem um cara, ah, tu é o cara que trabalha com gravação em Linux, eu tipo, pô, cara, eu escrevi dois artigos, né. Ah, mas como é que eu faço? Estou querendo montar um estúdio, não sei o que. Daí eu, tipo, eu sempre falo com os caras e tal, tem um interesse, né, assim, relativo, e daí a gente quer começar a passar isso. E daí também, aquelas coisas assim, tipo, pegar pelo lado artístico. A gente precisa achar pessoas que gostam de música, que querem gravar suas músicas e que querem contribuir na parte criativa também, não vamos ficar só na parte técnica, só, tipo, ficar clicando o botãozinho nas ferramentas. E daí eu queria só mostrar uma coisa bonita que tem aqui, que é, você tem que passar para a tela lá do projetor. É para o outro lado. Tipo, ah, esse é um projeto inteiro aí, feito com ardor, que é uma ferramenta... Meu Deus. Não, esse mouse está loucão ali. Com ardor e várias ferramentas que a gente tem, e daí eu vou botar o microfone aqui perto para sair um barulho, só para vocês acreditarem que tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver... Ele está... Uma coisa em cada tela. Apareceu aqui a tela? Só dar um play aí que vai... Não? Aperta ali e dá um play. Você tem que acreditar que tem uma música saindo ali. Mas beleza. Aí, assim, ó, tá? Para a palestra não ficar só nisso, eu trouxe aqui um cara, que é o Wilson, que eu já falei dele. Trouxe aqui o Augusto, que são pessoas que eu conheço lá do Matt Hacker, são pessoas aqui de Porto Alegre. E eles vão falar um pouco, assim, tipo, histórias que eles têm de essa coisa de software livre com música. O Augusto está fazendo um projetinho legal, que eu estou ajudando ele, com o de Harder livre. E eu queria ouvir de vocês, entendeu? Por que vocês vieram nessa palestra? Por que vocês resolveram ficar aqui até às sete para ouvir um cara falando meio estranho aqui na frente, meio confuso? Acho que é interessante. E daí também eu vou mostrar para vocês umas coisas que eu criei, que é uma tentativa de a gente começar, assim, tipo, a catalogar os artistas que usam música nesse estilo, assim, compõem música nesse estilo aqui no Brasil. E daí também da gente juntar coisas, tipo, assim, tutoriais e referências de sites americanos, que é uma coisa que existe muito, de coisas nesse estilo, para a gente, de repente, começar a construir uma comunidade voltada nisso. Então, se ela quer subir aqui, ou se ela quer subir aqui, ou se ela quer falar um pouquinho? Quer falar daí? É, na verdade, eu não tenho soluções. Eu tenho só problemas, né? Porque, um tempo atrás, eu quis começar a gravar utilizando software livre. E aí eu consegui uma interface e ouvi relatos de que, ah, isso funciona em Linux. Aí, tá, fui lá, bem feliz, pluguei no computador e não funcionou. Aí, depois de fazer muito, de mexer muito, mexer muito nela, eu consegui que ela só tocasse áudio. E eu queria que ela gravasse. E aí, é um problema que eu vejo, assim, muito com o hardware proprietário. Hoje em dia, várias coisas. Eu pego, vou instalar Linux no meu notebook. Ele reconhece mais hardware do que o próprio Windows, se eu instalasse lá. Mas, com essa questão do áudio, eu ainda tenho esse problema. O hardware é muito proprietário. E se tu quiser utilizar alguma coisa que não seja a própria interface do computador, que isso geralmente funciona, com o hardware externo, geralmente, é difícil. Eu não encontro soluções para esse tipo de problema. Então, na verdade, eu ainda esbarro nessa questão. Não cheguei nem na questão do Lucas, assim, que já está gravando, já utilizando softwares. Isso é uma coisa interessante que, em vários aspectos do software livre, a gente briga. Mas, no áudio em específico, as pessoas vêm com uma mentalidade artística, que eu diria que o Wilson tem. Ele está, tipo assim, pô, eu quero fazer uma gravação, estou com uma ideia. E daí, não funciona a minha interface. Vou ter que voltar para o Windows. E daí, isso é uma ideia também que eu quero levar muito em conta. Deixa eu... Vou precisar de um cabo de internet aqui. Vou mostrar para vocês o... Eu estou criando uma wiki, basicamente. E daí, eu gostaria que a gente conseguisse agrupar ali coisas do tipo, que é uma coisa que já existe lá fora, que é tipo... Se tu quer começar a gravar, fique nas coisas que funcionam aqui. Tipo, essas coisas, porque há uns 5 anos atrás, essa experiência que o Wilson teve era, basicamente, 90% dos usuários. Hoje, está, sei lá, eu diria, né, minhas estatísticas tiradas aqui, do nada, 30%. Qual? A maioria dos hardware USB que tu compra, das coisas, tu vai plugar ali, vai ser reconhecido, vai apertar o botão, vai funcionar. Muitas vezes, é um problema de interface, de usuário mesmo. O cara tinha que ter apertado um botão e escrito uma coisa ali. Não funcionou. Então, é isso que eu vou, na real, queria mostrar no site. Não achei um cabo de rede, fiquei enrolando vocês. Eu vou trocar o projetor aqui, eu acho, e mostrar esse computador que tem internet. Aham. Então, tipo, se vocês entrarem aí, não tem um QR Code, mas... Eu não vou esquecer isso. Vocês vão, vocês... Eu estou começando a povoar essa página, esperaria que, de repente, quem tiver interesse chegue aqui. E daí, quem, por exemplo, é músico e quer divulgar essas músicas, quer... Já fez trabalhos assim, quer... Encontrar os músicos, fazer perguntas e tal, pode cada um de repente botar ali seus links porque eu sei que quando o cara tem uma banda quando o cara tem um projeto tudo que ele quer é ter mais um espaço pra de repente as pessoas encontrarem isso então vocês podem botar lá quem tem projetos pode botar link dos seus projetos mais informações e daí ajudar a gente a ir conversando pra continuar esse papo um pouco também será que gostaria de falar umas palavras aí Augusto falar porque tem um cara que gosta de música também então Oi, eu sou o Augusto e o Lucas está me ajudando num projeto de bateria eletrônica que a gente está, por enquanto, a gente está fazendo ela com o Arduino e documentando ela também, pra quem quiser ou contribuir ou fazer a sua, se inspirar, não sei e a ideia depois de, com a bateria já funcionando, é também fazer gravações só usando o software livre conhece esse cara olha não tinha visto que ele estava na plateia desculpa o cara da câmera está tendo que trabalhar dobrado aqui porque eu estou andando muito então é assim eu fiz a proposta digamos pra vocês vamos tocar pra frente essa comunidade há uns dois anos atrás aqui no Fizzly tinha um grupo de umas quatro, cinco pessoas que quiseram começar isso e daí como várias iniciativas aí nesse mundo acabou em nada era um de cada estado o que vocês acham disso tem alguém aqui que gostaria de falar alguma coisa ali a luta de vocês é muito parecida com o vídeo livre fiz parte do início desse movimento Cadê Live era muito experimental o Open Shot nem existia o que a gente começou a fazer a primeira coisa que a gente fez foi gerar documentação na nossa língua porque tinha o pessoal do projeto KDE lá nos Estados Unidos não sei o que e eram técnicos não eram videomakers então eles mostravam a ferramenta como uma ferramenta eles não mostravam a ferramenta como uma expressão de um designer de um videomaker eles não mostravam problemas dia a dia de videomakers então a galera do Rio a galera de São Paulo o FIS lhes ajudou muito nisso e a gente entrou nos fóruns das comunidades entramos no fórum internacional do Cadê Live olha isso aqui não funciona assim a maioria dos softs cortar início e fim de trilho e arrastar a gente corta início e fim e arrasta para a área de trabalho desenvolvedores não vou obrigar o cara a decorar 10 quilos de linha de comando tinha linha de comando para entrar na timeline para você ter uma ideia e não era visual e não era do dia a dia do cara então acho que tem grande potencial o hardware é uma ferramenta do caramba é mas falta documentação feita por músicos que trabalham ou galera que trabalha em estúdio bicho iniciar uma trilha assim a gente faz a transição coisas e sincroniza corrige a voz assado de músico para músico então comecem documentando inclusive os problemas problemas com placas que não são externas problema com não sei o que e vai documentando a solução também que aí você vai agregando gente e vai reportando aos fóruns foi assim que a gente fez com o vídeo hoje tanto Cadê Live quanto o Ape Shot bater qualquer editor de vídeo transição corte seco efeito vai tranquilo é pau a pau opa tudo bom eu sou o Breno de Niterói também trabalho com esse cara aqui só que eu trabalho na mesma secretaria num outro lugar sou hoje diretor da plataforma urbana digital da educação que é um órgão de inclusão sócio digital tá ali numa favela tem um estúdio de música lá e a gente por super influência do Cadu tá tentando fazer tudo com software livre mas encontrando os mesmos problemas que vocês então assim a gente veio cheio de esperança no coração aqui de achar uma solução tá vendo que a gente tá num nível bastante similar é é uma comunidade muito criativa já gravaram com experiências livres e algumas piratas mesmo quatro álbuns inteiros dentro da comunidade lá então a gente tem muito interesse que isso se desenvolva é e confesso que a gente fica sem ter um pouco para botar o pé no chão de novo duas semanas atrás a gente teve um contato do Arthur Maia que é um dos maiores baixistas do Brasil e hoje é o secretário de culturas de Niterói ele falou olha eu quero colocar o estúdio aí no nível de produção musical top mas eu vou levar o meu Pro Tools que eu tenho senha e vou colocar aí então o que a gente está querendo fazer lá é criar uma visão de futuro para onde que a gravação um software livre tem que ir e fazer as duas coisas ao mesmo tempo é produzir lá deixar o Arthur produzir do jeito que ele está fazendo a vida inteira com Gilberto Gil e todo mundo mais e tentar de alguma maneira desenvolver o software livre para conseguir chegar nessa qualidade similar e aí poder fazer tudo livre e abandonar o proprietário mas hoje a gente está nessa situação não sei como é que vocês veem isso vocês já devem ter produzido música com o software proprietário também e devem estar entendendo o que eu estou falando com vocês das necessidades de gestão pública de fazer o negócio acontecer também bom isso é isso é uma coisa interessante até acho que vocês poderiam super interessante isso que está acontecendo aí com vocês é o tipo de coisa que eu queria estar ouvindo nesse encontro mesmo então se quiser entrar em contato comigo e eu adicionar dados de vocês ali é o tipo de coisa que eu gostaria de ter ali é exatamente e essa experiência que eu estou meio assim tipo dividido nisso que tu falou porque eu concordo que as dificuldades são muitas a gente tem tido várias dificuldades na gravação mas eu particularmente não tenho muita experiência com gravação com software proprietário eu não sou um músico profissional eu sou cientista da computação trabalho como programador então talvez eu tenha meio que pulado em dois aspectos por já entender um pouco mais de computação e porque eu comecei a gravar usando essas ferramentas assim a sério quando eu comecei a gravar a sério então eu não sentia falta daquelas coisas tipo pô aquele plugin lá que fazia exatamente essa coisa ou quando eu movo se move de um jeito diferente a trilha então isso é uma coisa até que estava trabalhando lá com crianças ou jovens são pessoas que também não tinham experiência de trabalho com música talvez dessa maneira então acho que o fato de eles terem produzido quatro álbuns é impressionante acho que todo mundo acho que todo mundo tem que concordar com isso porque a gente está tentando aí há um ano mais ou menos e temos três faixas pela metade então claro que a gente é meio aquela coisa perfeccionismo misturado com não saber direito o que está fazendo mas isso é muito bom de ouvir e daí onde é que eu quero chegar com isso eu tenho convicção que com as ferramentas que a gente tem hoje melhorando elas um pouco porque elas estão quase lá a gente pode chegar no ponto que o amigo não peguei o nome dele estava falando lá do software de vídeo é uma mistura de que o pessoal que fez isso não tem uma mente de músico não está muito preocupado com o usuário e é por isso que eu também fico feliz que tem algumas iniciativas do software livre agora vou trazer para vocês por exemplo tem uma coisa que se chama KX Studio que é um repositório para Ubuntu em que eles tem várias modificações de programas de música e eles são feitos muito no ponto de vista de facilitar as coisas então coisas que se configuram muito bem sozinhas encontram hardware e daí tu tem menos problemas softwares que por exemplo juntam várias funções que geralmente as pessoas querem vários tipos de plugins diferentes e eles funcionam bem juntos então esse é um tipo de coisa que eu gostaria de fazer bastantes tutoriais sobre isso porque ele é aquele tipo se tu seguir por esse caminho vai ser aquele caminho sem muito e outras iniciativas por exemplo o pessoal aqui do Brasil que estão fazendo talvez vocês tenham ouvido falar disso um pedal de guitarra baseado em Linux Mod Duo e é um projeto absurdamente legal porque ele mistura essa coisa do hardware livre que eles estão desenvolvendo com o potencial legal do software livre que é isso eles adaptaram um monte de software que já existia botaram uma interface muito legal web para construir os teus efeitos e botaram isso numa plaquinha que pode ser usada ao vivo então eles literalmente adaptaram todos pegaram um ótimo produto que existia abstratamente e não funcionava direito no ambiente de software livre e colocaram isso num ótimo produto então eu recomendo que vocês deem uma procurada por isso então isso é uma coisa interessante não sei se alguém mais tem alguma perspectiva aí de repente vocês gostariam assim de que eu focasse por exemplo que eu mostrasse para vocês dependendo assim quem gosta de quem quer fazer um tipo de produção por exemplo gravação deem uma olhada aqui quem gosta de quem gostaria de por exemplo tocar guitarra Olá, boa noite meu nome é Diego também não sou músico profissional não sou programador mas sempre gostei de música já estudo música há muito tempo e de uns tempos para cá eu resolvi começar a tentar produzir aí eu comprei uma interface áudio USB uma M-Track da M-Audio e consegui fazer bastante coisa só que o pior problema para mim para eu conseguir começar foi configurar o Jack que caraca depois que eu entendi agora é tudo fácil agora eu faço diabo com o Jack mas no início foi muito complicado e então se eu pudesse falar um pouco sobre o Jack de repente tem gente que nem sabe o que é e eu acho que é a primeira coisa primeira barreira que você enfrenta é configurar configurar esse cara que é a partir dele que você faz todos os programas se comunicarem o Hackahack o Guitar X o Hydro esse negócio todo e eu consegui fazer com essa placa consegui fazer uma coisa muito legal porque essa placa tem uma entrada MIDI e duas entradas de áudio e eu tenho uma bateria eletrônica então consegui botar a bateria eletrônica ligada pela entrada de MIDI eu uso o Hydrogen para botar sample de bateria e eu ainda consigo ligar guitarra e baixo nos dois canais de áudio então já dá para fazer uma brincadeira em casa três instrumentos tocando ao mesmo tempo tudo gravando no árduro e tal só que demorou alguns dias para eu conseguir montar essa configuração foi bem complicado então tentei usar você falou do Carrex Studio eu tentei usar o Avelino que não sei se vocês conhecem eu não tenho experiência com ele eu usei baixei a imagem instalei só que eu achei muito difícil para fazer as coisas base que não tem nem a ver com música porque era baseado em Debian e tinha muita coisa que eu tinha que configurar na mão por exemplo eu instalei lá tem um monte de programa para usar mas não tinha o driver da minha placa wireless então não conseguia pesquisar as coisas para ver como usava então acabei existindo do Avelino e instalei todos os programas no Ubuntu mesmo e está rolando isso é uma coisa que eu poderia até falar horas que eu acho meio estranho o fato de que a gente gosta de fazer distribuição para tudo no Linux quando na realidade a maioria dos usos comuns seria você precisa de um ou dois programas diferentes e daí até o caso do Caxias Studio ele é interessante porque ele tem repositórios para Debian e para Ubuntu então eu uso o Linux Mint no meu computador ali botei os repositórios dele e é uns 10 programas ele tem versões novas de vários programas de música e tal e daí já sai funcionando isso eu acho que é uma coisa positiva por isso que eu recomendo eles na real acho que eles estão pensando tendo em mente aquela coisa do tipo quantas vezes pessoas eu já vi falei com o Wilson há pouco tempo acabei de botar um Ubuntu Studio e tal e daí adianta-se não é o teu desktop padrão entendeu eu nunca faria isso vou ter que instalar o que é numa máquina virtual eu trabalho no meu laptop também vou ficar trocando de ambiente acaba sendo uma questão de conveniência que parece que o pessoal não se liga muito nisso e é pois é eu acho interessante isso outra coisa que o Jack assusta muito a galera e eu concordo é que tipo como ele rouba a tua placa de vídeo fica tudo pra ele né ele tem ótimos motivos pra fazer isso e tal mas ao mesmo tempo daí o cara quer ouvir uma referência no YouTube lá a bateria daquela música que eu gosto pra eu fazer não sai o som aí o cara mas dá mas dá pra fazer tem plugin que faz o KX Studio tem uma configuração lá que tu aperta e sai funcionando então é esse tipo de coisa que só que é só que o senso comum do pessoal do software livre é o que ah não se tu rodar essa linha de comando tu resolve é fácil só que ah um adaptador pode tentando ligar ali mais algum comentário alguém que não não você perguntou se queria que mostrasse alguma coisa então se puder por não de mostrar uma configuração básica do Jack talvez tem gente que nunca tenha visto beleza acho que eu posso mostrar isso ele vai botar um som aqui que daí de repente a gente até consegue fazer uma coisa sônica aí pra vocês algum comentário a mais assim por enquanto não Oi alô tá oi eu não sou músico profissional também sou programador mas eu tenho um teclado em casa e há um bom tempo eu tenho tentado conectar ele no Linux eu uso Slackware Linux então veio da forma mais enxuta possível os problemas assim com conexão MIDI tive que instalar o T MIDI fazer toda a configuração manual pra conectar no Hydrogen e o Hydrogen não faz a questão de partituras ali de uma forma fácil aí eu tive que apelar pro Musescore eu acho é o nome da ferramenta então também se tiver alguma coisa relacionada a teclado porque eu passei um trabalhão pra conseguir conectar e agora e eu tive que comprar uma placa antiga que tivesse saída MIDI aquela game MIDI aí hoje em dia nem sei como é que tá questão das porque o teu teclado sai MIDI e tu queria botar no computador sim mas ele não tinha USB não a interface tinha que ser MIDI o que tem que ser feito o primeiro problema do MIDI é tem que comprar um adaptador MIDI pra USB eles são tipo sim mas o driver tinha que rodar tinha MIDI tinha que executar um programa isso tá tranquilo hoje isso eu falo com bastante certeza que tá tranquilo hoje tá quem MIDI por USB vai funcionar mas quanto ao problema do software isso é uma coisa interessante porque o meu o meu background com música eu não sei ler partitura entendeu eu toco guitarra sei ler tablatura sei mexer em várias coisas mas eu não sei ler partitura mas por exemplo eu uso pra escrever música quando eu preciso passar uma coisa lá pro pessoal eu preciso demonstrar eu uso o Tux Guitar que é que nem o Guitar Pro e ele também dá pra escrever partitura se tu quiser só escrever ali o Muzi Garden é um software não lembro o Muzi Score também é um eu acho eu acho que é uma evolução Muzi Garden eu acho Rose Garden não, Rose Garden tá no ar hoje não, é o Rose Garden que eu usei e era muito trabalhoso de mexer com essa questão de partitura é, pode ser eu não tenho nenhuma experiência assim com ele nas camadas todas as camadas pra começar a tentar fazer música eu tinha que primeiro instalar a configuração física tem uma placa compatível inicializar o driver de MIDI do computador pra depois aprender como funciona o Jack então digamos a etapa dele ele já conhece o Jack eu tive que uma etapa anterior ainda que era instalar o driver de MIDI pra poder iniciar o Jack e iniciar o Rose Garden sim e desisti dele depois de uns 3 anos aí fui pro Muzi Score é, isso é uma coisa assim que é frustrante porque o suporte a essas coisas simples ele demorou né pra ver que nem suporte é wireless há quantos anos a gente tem wireless funcionando normalmente depois que eu boto uma distribuição há uns 6 5, 6 anos dependendo do hardware ainda tem algum problema mas é uma coisa que a gente não pensa mais muito e USB pro MIDI é digamos os drivers no kernel lá do Linux eles são todos o mesmo assim então tudo mais ou menos funciona mesmo as coisas proprietárias porque o MIDI tem uma parte proprietária isso é padronizado então tu só não vai entender o que o teclado específico lá tá dizendo mas funciona e sim as interfaces de áudio todas as mais simples tá tranquilo já eu acho que só que por exemplo a do Wilson lá que tem mais canais teve algum problema eu até mostrei pra ele o que eu vou fazer agora pra vocês vou mostrar como é que uma configuração do jack simples ali explicar pra vocês porque que ela é tão complicada também porque ela tem bons motivos mas é aquela coisa assim quando a pessoa não consegue usar é extremamente frustrante deixa eu trocar o projetor aqui obrigado como é que troca isso aí eu tô tentando achar tá sim beleza eu fechei tipo vai fechando só deixa a janelinha do jack por que que a gente fica falando jack 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 tá essa é aquela coisa do o áudio do linux ele é complicado mas também ele não é tão complicado problema é que quando o cara chega ele já chega assim naquela inspiração lá né tu botou um músico com a pior coisa que podia ter tipo ele tá com aquela inspiração lá quero gravar uma coisa quero fazer uma experimentação ali e não sai som entendeu coisa mais broxante do mundo mas tipo o que acontece é que a gente tem vários digamos camadas no áudio do linux bem simplificadamente hoje a mais baixa de todas é o alça que ele entre outras coisas implementa drivers pra cada hardware diferente então quando a tua placa de som não funciona por que tá faltando um código lá no alça especificamente pra ela e entre outras coisas ela também implementa algumas coisas assim tipo quando dois softwares diferentes estão querendo usar tua caixinha de som lá dois ele vai fazer alguma coisa sobre isso um pouquinho em cima do alça a maioria das distros hoje tá vindo com uma coisa que se chama pulse audio que entre outras coisas ele é um alto nível ali que permite que tenha volume por aplicação então tu tem lá um site que tá tocando uma musiquinha e tá te enchendo o saco tu abre o menu do pulse audio mostra ali site se tá tocando essa música tu pode tirar o volume pode dar mute enquanto teu player de música tá tocando entre outras coisas e daí o jack é uma coisa separada desses dois caras e por que o jack existe o jack é tipo um cara que ele diz assim eu vou pegar a placa de áudio só pra mim e eu vou dizer que ninguém pode usar ela a não ser que eles falem comigo de uma maneira que eu vou controlar que tu vai ter que seguir algumas regras e tal e essas regras que ele segue abre ali o setup pra mim consegue apertar é vamos diminuir a resolução aí ops vai no aqui ó 10 minutos ok eu vou configurar o display ah beleza só puxa ali não puxa um pouco mais aquela janela do jack pra cá não não a outra a de setup a outra isso aí tá então tipo essa aqui é a configuração do jack e basicamente antes de tu iniciar ele tu tem que dar uma configuração pra ele a que vem por padrão ali geralmente funciona mas quando não funciona é frustrante mas basicamente tu tem que dizer pra ele uma coisa assim ó da onde que tá entrando som da onde que tá saindo som geralmente vai ser a tua placa de som então clica na setinha do lado ali na setinha do lado naquela setinha que tá apontada pra direita esses aqui são os nomes ali no meu computador vocês podem ver que tem ali HDMI e daí duas ali que na real são a mesma que é o que é a minha placa de som interna então pode pode entrar som de dois lugares na realidade HDMI não entra som só sai som mas tem duas placas de som ali ele tá mostrando e daí a gente pode escolher elas pra iniciar o jack com elas e daí ali do lado tem um monte de coisas frames sample rates tal que são umas coisas meio técnicas de quem entende de áudio mas elas todas querem dizem em relação àquele número que tá lá bem na direita embaixo que é a latência e o que que é a latência tá a latência é o tempo que um som que entrou no teu computador por exemplo na tua placa de áudio ou seja sei lá tu falou algo no microfone esse tempo entra esse som entra lá tu quer que role algum processamento com ele ou que simplesmente eu guarde ele no disco porque eu gravei esse som e tu quer ouvir o que aconteceu com esse teu processamento esse tempo entre a tua voz ter saído das tuas coras vocais e ela aparecer no teu ouvido é a latência o tempo total desse processo que ocorreu aí e se essa latência é muito alta acontece a pior coisa que pode ter pro músico que é tu tá se ouvindo fora do tempo é impossível tocar no ritmo certo é impossível gravar qualquer coisa sincronizada se tu tá ouvindo errado e tempos de latência bons geralmente vão estar abaixo de 100 milissegundos de preferência abaixo de 50 tem gente que vai ser mais chita e vai dizer que eu não consigo se não for 5 milissegundos eu acho que é bobagem tipo 40 é bem tranquilo tá e todos esses parâmetros aqui eles são controlados ali por por aquelas coisas ali qual é a taxa de amostragem da tua placa de som qual é as coisas e tal por exemplo se o Guilherme pegar ali aquele frame super period que tá 1024 ali a segunda opção segunda opção dessa fleira e mudar aperta aí do lado mudar pra 512 a latência caiu pela metade tá e daí por que por que que eu não boto simplesmente todos os parâmetros pra latência ficar um milissegundo e fico feliz né porque o problema todo é que tu tem que fazer o processamento nesse tempo e entregar pro usuário o processamento certo e se o teu processador não der conta se tudo que você tá querendo fazer não der conta de acontecer nesse tempo o que que vai acontecer tu poderia imaginar ah beleza eu só espero mais um pouco e entrego atrasado mas seria a pior coisa que poderia acontecer porque daí o cara não só tem um atraso às vezes como o atraso muda como é que tu vai tocar música desse jeito como é que tu vai ter ritmo se tu não consegue nem ter consistentemente o que tá acontecendo então a solução que o Jack faz e é por isso que ele é tão chato por isso que ele rouba a placa de som pra ele por isso que ele tem essas regras ele diz assim se eu não conseguir processar a tempo eu vou simplesmente não botar nenhum som ali e daí tu vai ouvir aquele tipo na tua gravação vai vir uns peidinhos assim umas coisas e daí toda essa configuração é pra que a gente tenha isso e daí geralmente isso se tu quer uma boa performance tu vai ter que ter um computador legal tu vai ter que ter parâmetros aí que tenham a ver e beleza e daí o Jack acaba sendo o cara que pra fazer isso os softwares tem que ser feitos especificamente pra falar com ele e outra coisa legal que ele faz aperta start ali pra te dar uma olhada todos os softwares que são compatíveis com o Jack ou seja todos os softwares basicamente pra Linux que é feito pra uso profissional de áudio e tal ele aparece ele tem entradas e saídas que vão aparecer aí então se tu abriu o Guitarrix só abaixa o meu volume porque pode ser pra dar a microfonia abaixa o volume aconteceu isso porque o som tava saindo do microfone ele abre ali pra gente algumas entradas e algumas saídas daquele lado e o Jack quer dizer conexão conexão pra cabinho de música exatamente porque tu pode conectar o que tu quiser no que tu quiser então geralmente quando tu tá usando esse simulador de amplificador de guitarra o que tu quer tu quer que a tua guitarra esteja entrando pela gravação entrando no cabeçote do amplificador que é aquele head amp passando depois o que sai do cabeçote vai pra os effects que é aquele head effects que seria pedaleiras e outros efeitos que tu bota e o effects sai pra saída de som mas se por exemplo o effects entrar num ardor tu vai estar gravando aquele som que tu tava fazendo se de repente não tá vindo da tua guitarra tá vindo do teu microfone porque tá botando efeitos na tua voz pode ser isso também pode estar vindo de outro software pode estar vindo de um software que tá gerando um som pra ti então por isso que o Jack é legal nesse sentido a coisa tu pode ser assim bem criativo na maneira que tu vai ligar as coisas e essa criatividade vem com aquele ônus de que claro você tem que configurar mais coisas mas também uma troca alguma consideração a mais e eu vou botando os links aqui pra vocês e eu quero conversar com vocês eu tô aqui no Hackerspace do Mon durante o Fizzle inteiro sábado eu vou fazer uma oficininha mais assim sobre tipo vou gravar uma coisa pra vocês lá vou mostrar os projetos que eu tenho e tal apareçam por ali e qualquer hora que eu estiver sentado ali se vocês quiserem aparecer é só falar comigo eu vou ficar horas falando sobre qualquer assunto que vocês quiserem só um último comentário que é uma coisa que eu descobri essa semana não sei se vocês conhecem o Fretz on Fire mas é todo mundo conhece vou explicar só pra dizer se de repente alguém não conhece é basicamente um Guitar Hero que você toca com o teclado só que eu tava pensando que como eu tenho bateria eletrônica e é uma coisa muito simples de mapear eu pensei pô por que não tem um Fretz on Fire usando a bateria eletrônica que eu tava fazendo perfeitamente aí eu pensei é livre é Pygame vou fazer aí quando eu fui fazer eu vi que já tinha um cara já tinha feito de ter um pull request lá pro Fretz on Fire só que nunca foi emergiado mas eu descobri essa semana eu nem consegui testar ainda mas só uma dica se isso estiver funcionando mesmo é muito bom pra você aprender a tocar música você pega músicas novas na internet você baixa lá e você consegue aprender a tocar na bateria tá no GitHub lá tem um pull request que nunca foi emergiado o Fretz on Fire como ele é open source ele tem um fork dele que se chama Fofix exatamente isso não é Fretz on Fire mas o Fofix tem bateria já sim tem bateria mas a bateria do Rock Band não é bateria de verdade só que a bateria do Rock Band só tem 4 ou 5 no máximo tô falando bateria para a entrada mid da bateria eletrônica reconhecer no Fretz on Fire para você tocar bateria de verdade tipo um Rocks Mid só que de bateria aqui tem alguns links que vocês quiserem pegar primeiro ali gostaria de que o pessoal que está trabalhando com música e tal acesse aquele primeiro vou estar tentando colocar coisa até porque eu já tenho bastante material de tutoriais e coisas assim mas cadastrem ali vocês que são músicos usam essas coisas acho que é importante as pessoas verem esse lado artístico porque a gente procura áudio Linux só vai encontrar um monte de gente dizendo que não funciona a placa de som mas tem mais que isso né o Match Hackers ali é o Hackerspace se quiserem visitar o endereço é visitar a gente fisicamente no Dumont é um espaço grandão bem lá à direita vocês podem ver ali a realidade é que aquele link está pela metade aquele beat.ly música que eu esqueci acho que é a música Linux e aquele último é o link dos slides não embaixo tempo esgotado muito obrigado por vocês estarem aqui aplausos Obrigado.